Passamos um terço do nosso dia tentando descansar de maneira tranquila, mas será mesmo que estamos sozinhos? No episódio de hoje falaremos sobre os sinistros terrores noturnos. Discos voadores, fantasmas, criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, e espero que vocês também tenham tranquilas noites, porque neste episódio, galera, a gente vai gravar sobre um tema extremamente pedido e a gente vai dar uma viajada nesse mundão todo afora e com isso, para me ajudar, temos aqui o investigador Rafael Jacaona. É, meu cara, o sono nunca foi tão difícil nesses dias de estresse. Imagina quando o demônio está perto. Olha aí, olha aí. E temos aqui uma presença que nunca apareceu aqui no Mundo Freak Confidencial, apesar dela ser aí. É verdade, é verdade, nos 50 você apareceu, né? Mas esse é um episódio clássico, né? É um episódio comum e que você vai dar aí o ar da graça, né? A número 2 em comando, se eu morrer, ela sume. Vocês já sabem o que vai acontecer se eu sumir. É a nossa estrela da manhã, Heracroft. Que bonitinho. Você não sabe o que significa estrela da manhã, Rafa? O demônio? É isso mesmo que ele quer dizer. Tanto é que, meu, para todos os ouvintes, saibam que não preciso o Andrei morrer para que eu venha mandar em alguma coisa. Mas falando sobre o nosso cast, sobre o que nós vamos falar... Bem, eu adoro quando vocês dormem. Ai, tá bom. Acho que minha moral já foi extremamente afetada nesse episódio. Bem, vamos lá, galera. Vamos para o podcast e bons sonhos. Vamos para o podcast e bons sonhos. Vamos para o podcast e bons sonhos. Então, né? Você chega cansado do trabalho, volta da academia, toma um banho, né? Aquele banho quente. Coloca o seu pijaminha, se enfia dentro das cobertas, apaga a luz e aí você fecha os olhos. O sono vem e aí você acorda no meio da noite. E aí que a brincadeira, essa brincadeira gostosa começa. Rafael, você já foi acordado durante a noite por algo que você não sabe o que é? Olha, eu gravei isso depois de 50. Aconteceu recentemente. Eu falei, acho que para vocês, pelo WhatsApp. Eu joguei no WhatsApp esse assunto, que eu estava na casa da minha sogra recentemente. E eu acordei na noite, pulei em cima da minha esposa falando, o que é que houve? Aí ela acordou assustada. Não houve nada, o que é que houve? Cara, assim, eu tinha nítida a impressão que tinha alguém no quarto. E tinha nítida a impressão que tinha alguém em cima da cama. E eu acordei pulando em cima dela e do meu filho. E ela se assustou e eu vi que não, sabe, sumiu. Eu, não, não, não deixa nada. E voltei a dormir com um cagaço nível elevadíssimo, cara. E aquilo, né? Eu sou fantástico para acordar às 3 horas da manhã. Fantástico. A minha hora de acordar favorita de madrugada é 3, 3 e 3, 3 e 33. Cara, é demais. Demais. Cara, essa é a hora do capeta, né, cara? Isso aí, todos os filmes de terror falam. É a hora da visita. É a hora da visita indesejada. E Heracroft, você já teve algo parecido? Eu sei que você é uma pessoa muito onírica. Será que eu posso falar assim? Você sonha bastante. Mas e quando você acorda no meio da noite? Você já teve alguma sensação ruim? Já pensou que tivesse alguém te olhando? E aí? Eu tenho todas as sensações. Tenho alguns causos que eu até vou comentar durante o cast. Sobre paralisia do sono. Sobre impressões que ficam quando você acorda e como se estivesse vivendo ainda os sonhos. E quando você acorda querendo voltar para aquele sonho, terminar aquilo que você começou. Pois é isso, galera. A gente aqui vai debater um pouco sobre isso, né? Sobre o fato de você às vezes acordar, né? Assim, não é apenas sobre criaturas da noite, né? Que a gente sabe que tem muita coisa. Mas a gente realmente quer falar aqui um pouquinho sobre essas criaturas que nos visitam nessa hora do sono. A gente tem aqui uma primeira que se chama Kanashibari. Que na verdade não é uma criatura ou entidade específica. É na verdade um termo de um evento que acontece, né? Obviamente japonês, pelo próprio nome vocês já devem ter percebido. Que é relacionado à paralisia do sono. A gente vai falar mais um pouquinho dela um pouquinho mais pra frente. Mas vamos lá, vamos focar aqui neste evento. Bem, significa literalmente atado ao metal. É um fenômeno no qual uma pessoa, ao acordar, experimenta temporariamente uma incapacidade de se mover. Ela é frequentemente associada com visões aterrorizantes. Um pesadelo onde o mundo real e os dos sonhos se misturam. Histórias sobre o Kanashibari são antigas e estão presentes em muitas culturas. E a maioria são atribuídos a uma força sobrenatural dominante. Geralmente se apresenta sobre o corpo, né? Acima dele. E esse evento pode até mesmo ser causado por seres humanos. Geralmente sacerdotes ou feiticeiros. Apesar de não ser realmente fatal, esta é uma experiência aterrorizante para a vítima. Nesse folclore, né? No folclore oriental, a forma mais comum de Kanashibari vem do sentido de posse, quando uma pessoa está possuída por um inugami kitsune ou tanuki, né? Que pra quem não sabe, são yokais clássicos da cultura japonesa. A gente ficou aqui ainda de gravar sobre yokais, né? A gente tá elaborando uma pauta. A gente tem também um ouvinte do Japão. Na verdade, vários deles são do Japão e que vão ajudar a gente nessa cultura, né? E outros tipos de tsukimonos, ou seja, show aqui de japonês. Atenção, não confundir com tsukimonos, que é uma comida típica do Japão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha aí, olha aí. Um dos possíveis sintomas que podem desenvolver é a imobilidade ou paralisia. Este tipo de posse pode, às vezes, até ser superado por um shugenja, uma espécie de sacerdote. Recitar sutras budistas para expulsar o espírito do yokai que a possui. Uma vez que expulsa o espírito, o kanashibari desaparece e tudo pode voltar ao normal. Então, esse fenômeno demonstra aí que, até do outro lado do mundo, a gente tem aí os mesmos sintomas de algo que acontece com todo mundo, em todos os lugares do mundo. E, pelo menos, assim, pode ser até um pouquinho incomum, mas não é raro de uma pessoa ter, pelo menos, alguma vez na vida, ter tido isso, né? E eu já tive uma vez, eu relatei isso no episódio 50, quando eu falei um pouquinho sobre viagem astral e tal, que eu abortei uma viagem astral e tal. Se você ficou curioso, vamos lá no episódio 50, vai estar o link aí no post. Mas que um dos sintomas que eu senti foi exatamente isso, cara. E é uma sensação aterrorizante. Eu não cheguei a ver nada, né, em específico, mas eu sentia, me sentia acordado, mas era como se eu tivesse perdido completamente os movimentos do corpo, né? É como se eu ainda tivesse meio que naquele, em uma mescla de você sonhando com você acordado. É uma sensação extremamente estranha. E muitos dos relatos falam que isso, às vezes, ainda bem que eu não tive, porque senão eu ia morrer. Você tem a questão de você ter alucinações com criaturas e entidades e por aí vai. Você já tiveram algo parecido? Fazendo um paralelo aqui sobre a paralisia do sono, eu não sou psicóloga, não estudei nada, apesar de ter tido vontade, mas não consegui passar nesse vestibular. A paralisia do sono, ela também é explicada de outra forma, não só por essa lenda japonesa. A paralisia do sono significa que parte do nosso corpo está dormindo e outra não. Essa outra que não está dormindo, ela pode influenciar os nossos sonhos e nos manter nessa ligação. Será que a gente está sonhando? Não está? Será que isso é ilusão? Isso é verdade? O que é? Muitas coisas estão no nosso inconsciente, que são livros, filmes, coisas que nós acreditamos, que estão lá no nosso subconsciente. E nesse momento da paralisia, isso vem à tona. Eu já passei por uma situação assim, então eu acredito que essa situação sim está associada a acontecimentos, a sonhos aterrorizantes. Eu tive uma experiência em que eu tive um pesadelo muito ruim mesmo. Eu me lembro dele, mas não vou detalhar aqui. E no pesadelo eu perdi os meus sentidos, eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar, eu não conseguia me mexer. E quando eu acordei, eu estava assim, estática na cama e eu fiquei por alguns minutos. Levou um tempo para que eu conseguisse voltar aos meus sentidos, mesmo depois de acordada. Por descredo, meu Deus, meu Deus. E aí, Rafael, e você? Cara, eu tenho uma benção muito boa, que é dormir pra caramba e rápido. Ultimamente não tenho tido tanta facilidade, mas geralmente eu durmo constantemente, rapidamente. Se eu acordar de madrugada, eu consigo levantar e ir no banheiro beber água, fazer alguma coisa do tipo, voltar e dormir em questão de minutos. Tirando a parte que eu acordo três horas da manhã, com uma constância grande, e desse último fato recente que aconteceu, eu vejo vultos, como eu já comentei em outros programas, mas eu atribuo sempre a pirações da minha cabeça. Nada de demônios ou de vozes. Mas acordar de madrugada e ficar com a sensação de estar sendo observado é constante. Toda vez que eu acordo e vou no banheiro e tal, eu acordo e olho pro alto. Olho pra um lado, olho pro outro e sempre acho que tem alguém olhando, mas isso é coisa de doente, né? Eu sou meio maluco, é mais tranquilo. Agora, ficar paralisado, ficar desnorteado, ficar sem saber... Cara, é mais fácil ficar sem saber ou então paralisado quando eu durmo de dia. De noite, geralmente, isso não acontece, não. Muita gente vai atribuir isso, né? Essa questão das alucinações, quando você acorda nesse momento, muito à questão do shadow people, né, cara? As pessoas sombras. Obviamente que a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas em breve a gente vai ter um episódio só sobre esse tipo de relato, que é bastante conhecido na internet. Mas eles são muito atribuídos a isso, né? De você acordar e ver uma pessoa olhando pra você, né? Às vezes encapuzada. Uma pessoa sombria, né? Feita de sombras. E existem várias teorias e tal, mas a gente vai ter um episódio de uma parte. Bem, explicando um pouquinho esse lance da paralisia de sono, que a gente tá comentando um pouquinho assim, é um fenômeno bastante reconhecido em diversos relatórios ao longo de culturas e ao longo da história, né? Do ponto de vista fisiológico, que é o que a gente vai comentar um pouquinho, o lado um pouco mais cético, ela é diretamente relacionada à paralisia que ocorre quando uma parte natural do sono REM, a qual é conhecida como atonia REM. REM, se eu não me engano, é Rapid A Movement, né? É movimentos rápidos do olho, né? Aquela fase do sono em que você move o olho extremamente rápido, né? Fica movendo de lado a outro. E a paralisia ocorre quando o cérebro acorda de um estado REM. Mas a paralisia corporal persiste. Isso deixa a pessoa temporariamente incapaz de se mover, né? Ou seja, você, como a Ira mesmo disse, você não acorda totalmente. Acontece um bug, né? Na hora de acordar. Na história da medicina ocidental, a paralisia de sono tem sido documentada há pelo menos 300 anos, né? Copanje, em 2008, descreve um relatório de 1664, o caso do médico holandês Van Isbrand de Emmerck Brock, intitulado de Of The Nightmares. Ele descreve os sintomas de uma paciente e fala o seguinte. No tempo da noite, quando ela estava compondo-se para dormir, às vezes ela acreditava que o diabo estava em cima dela e segurou-a por diversas vezes. Ela foi sufocada por um grande cão ou ladrão deitada sobre o peito, de modo que ela não poderia falar ou respirar. E quando ela se esforçou para jogar fora o fardo, ela não foi capaz de se mover, nem o seu corpo, nem os seus membros. Essa é a citação literal de Van Diemer Brock. E talvez o exemplo histórico mais famoso da paralisia encontra-se expressa na arte, né? Uma pintura de 1781 de Henry Fuseli, intitulada The Nightmare, que vai estar aí no post, é apresentada muito dos sintomas clássicos da paralisia, né? A figura central é retratada deitada de costas com um demônio sentado em seu peito. É uma imagem extremamente conhecida. Peraí, eu disse que a pessoa está deitada de costas. Não, 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 não. A pessoa está deitada dormindo e o demônio está sentado no peito dela de costas. Ah, tá, entendi. É verdade. Estou vendo aqui a figura... É uma figura... Ainda tem um cavalo ainda. Que porra de cavaleiro é isso? Então, o cavalo é uma coisa muito legal. Inclusive, agora a cabeça do pessoal vai explodir, porque no folclore escandinavo, a paralisia do sono é causada por uma égua, uma criatura sobrenatural relacionada com íncubo e sucubos, que a gente vai falar um pouco aqui mais pra frente. E essa égua seria uma mulher maldita e seu corpo amaldiçoado é levado misteriosamente durante o sono e sem que ela percebesse. Nesse estado, ela visita moradores e se senta em seu peito enquanto eles estão dormindo, fazendo-os experimentar os mais terríveis pesadelos. Tu sabe qual é o nome desse folclore, Rafael? Não, não sei não, Andrei. Falando aqui de maneira brasileira, né? Se chama Mari. Mas, se a gente for levar pro inglês, onde teve bastante influência da cultura escandinava, você sabe disso, né? Os anglo-saxões. Muito. É Mare, né? Então, quer dizer, os Nightmares, né? Os pesadelos vêm daí. Vêm dessa criatura e exatamente nesse folclore. Então, muitas vezes, os Nightmares são retratados como cavalos. Pesadelos. Mula sem cabeça. Olha, alguns ouvintes vão saber, né? Tem um jogo chamado Ragnarok, né? Antigo aí e tal, que tem uma criatura chamada Nightmare. É um pesadelo, um cavalo com cabeça de fogo e tal. Bem, bem escroto. Sim, sim. Como o Ragnarok, apesar de ser bastante japonês, ele sofre influência de mitologia, como o próprio nome já diz Ragnarok, da cultura escandinava, né? Em muitas partes do sul dos Estados Unidos, o fenômeno é conhecido como Sopro da Bruxa. Durante os julgamentos da Bruxa de Salem, várias pessoas relataram ataques noturnos de vários supostos feiticeiros, incluindo Bridget Bishop, que pode ter sido causada por paralisia do sono. Já no México, acredita que isso é causado por espírito de uma pessoa morta. E esse fantasma se deita sobre o corpo na cama, deixando-o incapaz de se mover. As pessoas se referem a isso como Surbizel Muerto, né? Ou Pessoa Sobre Você. Na Tailândia, acredita-se que o desconforto da paralisia do sono é causado por um fantasma do folclore tailandês, conhecido como Fiam Thai. Algumas pessoas afirmam que esse espírito pode até causar hematomas. Histórias sobre esses espíritos são comuns em quadrinhos tailandeses. Na cultura vietnamita, a paralisia do sono é conhecida como Madhe, que significa segurado por um fantasma. Nossa, aquela língua Madhe, segurado por um fantasma, né? Depois fala... É... ok. Muitas pessoas nessa cultura acreditam que fantasmas entram no corpo das pessoas causando a paralisia. E olha só, pulando pra China, a paralisia do sono é conhecida como Pinyin Gyashen. Pinyin Gyashuan. O que pode ser traduzido literalmente como corpo pressionado por um fantasma ou cama pressionada por um fantasma. Já no Brasil, existe uma lenda de um ser mitológico chamado de pisadeira, que é bastante conhecida, principalmente no Norte e Nordeste. Ela que pisa, né? Segundo o qual, durante o sono, uma mulher lendária, né? Uma bruxa, pisa sobre o peito da pessoa que está dormindo enquanto esta vê tudo e não pode fazer nada. É por isso que quando você diz pisa nas inimigas, você está invocando esse ser mitológico. Olha só as fotos. Meu Deus. Mas seria muito legal se fosse, mas não. É muita coisa uma ligando a outra. É a mesma coisa que música de pagode. Meu, como música de pagode usavam, né? Utilizavam pisadeira. Não, e agora, eu venho dessa pauta, gente, tudo faz sentido. Mas é que tá, Andrei, a Ira falou pisadeira, tem mais pisadeira uma palavra, né? Se eu não me engano, do folclore justamente brasileiro, pra falar do mesmo espírito, né? A pisadeira seria a mesma coisa do que esses fantasmas, esses sucubos, incubos, que pisam, entre aspas, no peito das pessoas, fazendo elas acordarem, essa dor que a pessoa sente no peito, não acorda, né? Seria esse demônio abrasileirado. Seria a pisadeira. Exatamente, exatamente. E é isso, né? Bem, a paralisia do sono, segundo a medicina, não apresenta nenhum risco sério para a saúde daqueles que a experimentam, apesar do fato que ela pode ser uma experiência inesquecível e intensamente aterrorizante. Engraçado que, em todas as culturas que a gente relatou aqui, todo mundo sempre vai puxar pro lado sobrenatural. Dificilmente você encontra realmente um estudo por que que isso acontece fisicamente? O que realmente acontece com o nosso corpo e com a nossa mente neste momento? Além de ser vários folclores, uns são parecidos com os outros, viram aquele arquétipo, sabe? São lugares diferentes, datas diferentes, mas o motivo todo mundo escolhe como esse. Não, é assim como a gente sempre discutiu, principalmente quando a gente chama o Léo e tal, é uma coisa que a gente sempre chega nesse denominador comum, né? Várias coisas do folclore, das mitologias e religiões, elas são meio que... Parecidas. Não, elas tentam explicar fenômenos da natureza. Então o trovão é Thor, ou é um deus cavalgando. Pan. Tupã, como o Rafael tá falando. Ou seja, são vários fenômenos que acontecem com a gente durante a noite, durante o sono. Fenômenos naturais que a gente tenta explicar de uma maneira sobrenatural, porque realmente, até hoje, se você ter, caraca, você não consegue na hora pensar que, ai meu Deus, que experiência, é diferente que eu estou tendo, não. Você vai ficar aterrorizado. Parece até que é de propósito, né? Além de você ficar paralisado, você ainda vê, né? Você ainda pode ter alucinações de alguém em cima de você. Vocês têm noção do quanto isso é aterrorizante? Isso pra mim é o contrário daquela situação em que você tá dormindo e se mexe, de repente, sabe? A sua mente tá tão ligada naquilo que você está sonhando, como, por exemplo, quando você leva um tropeção, quando você cai, você sonha que você tá caindo, o seu corpo também tem esses movimentos. E aqui é o contrário. Você fica paralisado, mas é justamente por aquilo que você tá sonhando. Essa sensação de queda, ela também é explicada. Se eu não me engano... Ah, não, 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 não. Essa aí... Essa aí minha mãe me explicou quando eu era criança. Ah, lá vem. Lá vem o quê, Andrei? Ah, Andrei? Tu é descrente. É o diabo que tá te puxando. A sensação de queda é quando o seu anjo sai de perto de você. Bem, a minha mãe dizia que quando eu tinha esses sonhos de queda, é porque, assim, diz lá no interior de registro que quando você sonha que você tá voando, você tá crescendo. Se vocês me conhecerem pessoalmente, vocês vão perceber que eu caí muito nos meus sonhos. Então eu tô crescendo até hoje. Não, mas isso, na verdade, isso é explicado cientificamente. Eu não vou saber agora o estágio do sono em que isso ocorre. Eu lembro aqui teu nome, mas eu não... Ju, cadê você? Ju! A Juliana tá em outro podcast. Nossa psicóloga. Quando você passa de um estado pra outro do sono, eu não lembro agora se é o REM, mas um desses estados do sono leve pro sono profundo, se você acordar nesse período de transição, você acorda com essa sensação de queda. E é algo bem louco, né? Porque você dá aquele empurro... Ah, meu Deus do céu! A gente volta a dormir pelo susto. E é algo extremamente interessante, mas é completamente normal, né? Como é que é, André? Calma, 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 calma. Calma, acho que eu não escutei direito. Você disse que a queda é a transição de quê? Na verdade, não é uma queda. É uma sensação de queda que ocorre quando você acorda em uma transição entre o sono leve e o sono pesado. Eu acho que é nesse momento. Ah, tá. Entendi. Ou no comecinho do sono REM quando você está nesse estágio de transição. Porque quando você dorme, você passa por diversos estágios, né? Por isso que eu falo, o cochilo não te regenera, não te recupera em nada. Porque você precisa de um sono profundo. Você precisa realmente ali de horas de sono pra passar por todos os estágios desse sono, né? Não é apenas o sono leve. E esses estágios são explicados, né? Didaticamente, esses efeitos. Prefiro o anjo saindo de pé. Tá bom. Ha, 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 ha. Abertura 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 Vamos agora falar dos mais conhecidos, né? Que com certeza foi muito abordado no folclore medieval europeu, inclusive, obviamente, puxado pra fantasia também, principalmente pra RPGs e por aí vai, né? Que é o folclore dos sucubus e íncubus, né? Você vai saber, afinal de contas, o que é essa droga. Pela definição, sucubus e íncubus são demônios. Até aí, não tem muito mistério. E o poder deles é muito associado ao sono, aos sonhos e à sexualidade. Essas criaturas são bastante antigas e relatos das aparições são encontrados por todas as culturas, né? A sucubus, como já dito, é a figura feminina. Ela tem o poder de invadir a mente dos homens durante os sonhos, captar suas fantasias sexuais e se transformar nelas. Assim, o coitado acaba tendo relações sexuais com o demônio e achando que sonhou traçando, né? Aquilo que você... Aquela coisinha, né? Assim, Rafael, eu sei que você é um homem casado, mas você já teve esse tipo de sonho? Ah, ah, sempre. Isso aí é constante. Isso aí é, graças a Deus, nunca me faltou. É muito sonho, muita coisa boa. Dormindo, acordado, qualquer momento, né, Rafael? Ah, por que não, né? Por que não? Porque é um sonho, é um sonho. O problema é quando, durante o sonho, tem que sair correndo pelado. Aí é complicado, aí tudo muda. O sonho se transforma em pesadelo, né? O pai da garota chega pra te matar com a espingarda. Ah, é complicado, é complicado. Mas sim, agora, não, cara, nunca demônio aí, não. Não, já vi até alienígena, mas demônio eu não vi, não. Olha, acho que tá cheirando, tá chegando à explicação do porquê, né? Essa loura, esse Jesus espacial, agora a gente já sabe o que aconteceu, né, rapaz? Ei, cara. Juntem dois mais dois. Isso andaria muito incrédulo, cara, mole. Tá bom, Rafael. E aí, ouvinte masculino, né? Assim, obviamente, todos os homens já tiveram vários sonhos relacionados a isso, né? Principalmente porque a sexualidade do homem é muito mais abordada, é muito mais abrangente. Talvez seja tanto quanto da mulher, só que o homem, em teoria... Fala mais, né? Forma de lidar, né? Não, é a forma que a sociedade encara isso, né? Pro homem pode, e a mulher, naturalmente, já dizia Freud, né? Ela é mais... como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Recatada. Não, não é questão de recatada, a questão não é isso. Mas a sociedade requer dela essa coisa, o tabu, né? A mulher não pode gostar de sexo, né? Essa coisa, então a mulher é reprimida. Gente, eu tô falando geralmente nessa sociedade cristã em que a gente vive, banhada pelo machismo, etc, etc e tal. Na verdade, todo mundo deveria ser livre, fazendo orgia com todo mundo. É isso aí, essa é a realidade. Então, a Sucubus, né? Ela tem um objetivo ao fazer isso. Ela não faz porque ela é bacana, mas é a forma como ela se alimenta, né? Ela capta essa energia sexual e essa é a forma como ela curte a parada, né? Assim, a vítima acaba sofrendo problemas psicológicos sérios, podendo tornar-se necrófilo, pedófilo, estuprador e outras coisas degradantes, né? Calma, 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 calma. O pedófilo é porque foi, sei lá, molestado por um demônio? Ah, não sei, né? Eu ia perguntar a mesma coisa. Ou então é fácil, né? Tô possuído pelo demônio agora, né? Pronto. É Sucubus em tudo. Desde pra cadeia, vai pra igreja agora. É, mas, rapaz, é isso que acontece, filho. Tá lendo as últimas notícias aí dos presos? Famosos, né? Que se convertem. Então, é isso aí. Rapaz, essa eu não sabia, não. Mas olha o perigo. Também, por causa disso, você pode acabar ficando impotente, Rafael. Como assim? Impotente o quê? O demônio suga toda a sua virilidade? É, pela constância de ataques, você pode até, talvez, até alguns dizem que morrer de desgaste físico. Ah, mas aí morre feliz, né? Tem todo um preço a pagar, né? Rapaz, pelo amor de Deus. Vamos lá. Já o íncubus, né? É essa contraparte masculina. A forma de ataque é a mesma. Uma invasão e suga a energia vital da vítima. E, olha que interessante, ainda corre o risco de engravidá-la, Rafael. Existe uma variação da lenda que diz que sucubus e íncubus são a mesma entidade, variando sua forma e dependendo da escolha sexual da vítima. Com isso, ela adquire um objetivo final mais escuso, né? Ela, quando o sucubus, coleta o esperma do homem, né? O material genético dele. E, quando o íncubus, leva o mesmo material, o material genético, para engravidar a mulher. Bem, é fácil saber como surgem essas lendas, né? Numa visão mais inocente, o misticismo pode ter surgido aí, explicar um pouco dessa paralisia do sono, explicar também esse tipo de sonho que é frequente nas pessoas, né? Inclusive, aquelas desculpinhas básicas do tipo... Rafael, talvez, já tendo relatos medievais, ele já deve ter escutado alguma coisa do tipo... Ah, o demônio me engravidou. Ah, mas isso aí... É a história... Vamos trazer para o nosso Brasil, né? É a história do Boto, né? Boto que engravidou o pessoal, né, cara? É verdade. Tinha me esquecido disso. Mas sempre teve esse tipo de lenda. Na guerra de secessão lá dos Estados Unidos, a guerra civil, tinha um folclore lá que a mulher é engravidada porque alguém atirava de longe, acertava o saco do sujeito e aí a bala pegava na mulher e ela engravidava. Existia essa lenda, cara. Nossa, caraca, Andrei, agora... Que isso? Cara, os Mythbusters, né, os caçadores de mitos chegaram a testar essa lenda. Mas óbvio que é uma grande bobagem, né? Mas para os mais ingênuos, né, vai lá, né? Uma bala pode, né... Olha aí o que a bala pode fazer. É porque Deus só foi um, né? Aí como é difícil acreditar que aconteceu de novo, vamos tudo acreditar que é demônio, né? Rapaz, essas garotas aí estão muito ousadas, hein? Meu Deus do céu. Cara, tá muito Mr. Catra, esse rapaz. Tá muito, vai te falar. Ah, mas lembra aquela história de uma vez que a gente contou, né, que o cara saiu quando voltou, o filho já tinha três anos, então... Esses dias apareceu em alguns portais e foi constatado que é verdade, passou depois no jornal na TV, de uma mulher que não é que do Brasil não, é gringa, em que ela engravidou e ela engravidou de gêmeos e cada um de um pai. E tá, já vi histórias assim, já. Então, e aí depois, assim, foi comprovado que, na verdade, a festa foi muito boa e dois espermatozoides vindo de dois sacos diferentes chegaram lá. Mas como a gente tá gravando Mundo Frio Confidencial e não histórias de gente grávida maluca que gravida... Não, mas isso é o poder de sucubus e cumus. Ah, ela influencia as pessoas, né? Aí que tá o lance, quando a pessoa dizia que engravidava, por exemplo, do boto aqui no Brasil, aquela criança era bem criada, era bem vista, porque era sinal de sorte, sinal que o boto escolheu, aquela coisa. Quando isso acontecer, provavelmente, em uma comunidade cristã, europeia, medieval e tal, e você alegava que tu ficou grávida do demônio, do íncubus que veio e molestou, aquela criança ali deveria ser, sei lá, tipo o Naruto, né, cara? Ninguém gostava dela, né? Ah, é o famoso bastardo, né, cara? Não tem como. E sabe que uma lenda mitológica até que casa muito bem, né? Que talvez teria sido aí a primeira sucubus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente fazer um cast sobre demonologia, sobre essa hierarquia infernal e tal. Mas a própria Lilith, né, que seria aí a primeira demônia. É Lilith. Lilith, né? Mas eu sou meio babaca, eu falo Lilith, que é a pronúncia do inglês. Andrei, o demônio não foi nem criado nos Estados Unidos, então não precisa ser babaca a pronúncia em inglês. E de onde que surgiu ela? Pra quem não sabe, né, existem versões não canônicas, bíblicas, né, que quando Deus criou o primeiro homem, Adão, ele lhe deu de presente a primeira mulher, que não foi da costela, né, não foi Eva, foi Lilith. Lilith seria igual, seria no mesmo nível de Adão, porque se Adão foi criado da terra, Lilith foi criada dos restos, das coisas vegetais. Quando fala resto, a pessoa vai falar, ih, mulher foi criada do resto. Não é nesse sentido não, minha filha, não precisa se revoltar não, feminista, calma. É no sentido de ser criada do que era vida, né, do que era planta, de animais mortos, uma série de coisas vegetais. Orgânicas, né? Isso, Andrei, muito obrigado. Criada dos restos orgânicos, enquanto o homem foi criado dos restos da terra, que seria o pó. Então, a Lilith seria igual ao Adão, não seria sujeita a Adão, não seria inferior a Adão em nada. Ah, eu nem sabia dessa história, pra mim ela teria sido criada junto com o Adão do Barro, né? É por isso que ela daria filhos, você entendeu? Ela daria frutos, porque ela seria dos restos vegetais. E então você não sabe por que eles brigaram. A grande briga, na verdade, é porque ela queria ficar por cima, né, literalmente. Exatamente, exatamente. Ela queria transar por cima, o Adão queria ficar por cima, porque por cima é o mais forte. E aí brigaram. Tudo no mundo é sexo, cara. Como já dizia a House of Cards, menos o próprio sexo. O sexo é poder. Ei, meu Deus do céu, rapaz. Se não é a House of Cards. Então, o Adão ficou meio bolado da vida, né, queria uma mulher submissa e pediu a Deus que batesse um papo, né? Batesse aquele papo gostoso com o Leaf e tal, mano, né, tal, tal, tal. Gente, não me culpem, essa é a forma apresentada, né? Naquela época, as coisas eram... Essas eram as leis, né? O homem, sociedade patriarcal. Depois de uma conversa com o Todo-Poderoso, Lilith deixou claro que não seria capacho do homem. Sendo assim, o Deusão Sangue Bom a expulsa do paraíso e resolve fazer uma cirurgia de Adão, né? Tira lá, arranca a costela. Ou seja, antes de Adão e Eva serem expulsas, Lilith já teria sido expulsa e aí se tornou a primeira demônia, né, no primeiro demônio feminino. Ou pelo menos é o que se representa. E é claro que Lilith, na verdade, ela vem da mitologia Babilônia. Então eu não duvido que aí tenha sido um anexo pra demonizar uma outra cultura, né? Mas enfim, a gente tem essa lenda da Lilith que teria se tornado a primeira demôniona. E teria sido a mãe, né, que pare todos os demônios, etc. E toda essa mitologia que envolve a parte de demonologia, né, da Lilith. Eu acho bem legal. Eu gosto da história da Lilith. É legal, né? Mostra ousadia, superação, revolta, enfrentamento. E ela peita e transforma a mulher, um caso nela, numa primeira revolucionária feminista. E por consequência, a primeira inconsequente. Ela foi a primeira feminaze, né? Que não cortava o sovaco, né? Que não cortava o pelinho do sovaco. Não cortava o sovaco. Engraçado que a Lilith, ela foi expulsa e virou demônio. E Eva, que caiu na conversa do verdadeiro diabão, virou simplesmente uma humana, né? Eu acho que foi uma historinha inventada por Lilith. Mulher! Brincadeira, gente. Brincadeira. Vamos passar pra frente, acho que o pessoal realmente confunda. Tem que ver quando eu dou aula de mitologia grega. Quando eu falo sobre Pandora, as alunas ficam braba. Adoramos as nossas ouvintas femininas, né? Vocês são de Eva ou vocês são de Lilith? Fica aí a pergunta. Tem que ver a tia da minha esposa. Ela é muito da igreja. A minha esposa, adoro conversar com ela sobre... Quando ela fala assim... Ah tá, Abatá. A mulher tem que ser submissa ao homem. Eu vejo a minha esposa olhando pra ela com aquela cara de... Ah, tá bom. De matar. Enfim. Temos aqui algumas curiosidades sobre Lilith. O primeiro é que... Merlin lê das histórias do rei Arthur da Távola Redonda. Em uma das versões, Merlin teria sido filho de um íncubus, pois ninguém sabia quem era seu pai. E falando sobre súcubus, tem sido material fértil para livros, filmes, games, né? Uma das mais famosas dos games é Morrigan, que é do jogo Darkstalkers, né? E aquela figura da Lilith chega até a ser bem famosa, né? Aquela coisa da mulher sensual com asas de morcego, né? Chifres do capiroto e tal, mas extremamente voluptuosa. Ah, mas esse personagem, além de ela ter uma aparência mais de desenho japonês de anime, ela é bonita, ela é fofinha, né? Ela não tem cara de demônia. A Morrigan é fofinha? Ela tem, eu acho. Você pode falar sensual, mas fofinha? Ela tem sim uma cara de fofinha. Primeira cara de desenho. É, tá bom. Ah, Morrigan, saudade, saudade. Olha só o poder das sucubus passando pelos jogos, aos jovens inocentes, aos juvenis ali, arrancando a sua ingenuidade, a sua inocência. Uhum, claro. Quando eu olho pra Morrigan e vejo ela toda gostosona, ela já não era muito inocente há muito tempo, né, cara? Não, não. Eu falo de vocês, das crianças, dos meninos. Tá certo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá, gente, vamos lá. Então vamos encerrando aqui, vamos encaminhando pra encerrar esse podcast. Gostaria de perguntar à senhorita Iracroft, Iracroft, Pra você, esses terrores noturnos que nos acordam durante a noite, nos paralisam, né, de medo. Você acha que é 100% cientificamente comprovado? Ou você acredita que existe aí algo que a gente ainda não sabe e não descobriu? Volto a dizer, eu não sou psicóloga, não estudei esta área, apesar de gostar muito. Porém, eu acredito que a maioria das coisas à nossa volta acontecem pela força da nossa mente. Principalmente o que nós falamos aqui nesse podcast. Já começa com a paralisia do sono. Sim, o medo move a humanidade. O medo provoca crenças. O medo provoca aquilo que está em dúvida. E que nem sempre aquilo que a gente acredita pode ser realmente verdade. Eu quero que os ouvintes escrevam aí. Vocês já acordaram com o demônio aí e tal? Qual é a relação que já tiveram com o Súcubus ou a Íncubus? Tanto faz, né, vai? Temos ouvintes que podem ter visto o Íncubus também, né, cara? Vai saber. Olha aí, hein? Usar a imagem da Morgan não é desculpa, hein? Olha lá, hein? Ó, cuidado, hein? É assim, o sono, ele tem muitos mistérios. O sonho tem muitos mistérios. E sonhar com essas coisas também pode indicar uma coisa que está acontecendo no plano físico, né? Alguma sugestão. Os sonhos são muito misteriosos ainda. Não se sabe necessariamente por que sonhamos. Até hoje não se sabe por que bocejamos. Essa relação do espírito com o sonho, com a ligação espiritual, é uma coisa muito extensa, muito complicada. E o programa aqui hoje falou um pouco desses monstros, dessas criaturas que podem atormentar a nossa alma e nosso espírito. Cuidado, ouvintes, cuidado. Os alienígenas também fazem isso. Olha aí, Rafael. Tinha que puxar alienígena, né, cara? Porque tem nada a ver com alienígena, beleza. Até tem, né, cara? Relatos de abdução, paralisia do sono. Por que não, né? Pois é. E por que não? A abdução está muito relacionada à paralisia do sono. A pessoa fica paralisada, sente picadas no corpo. Por exemplo, a operação prato, basicamente, tem essa ideia. As pessoas se paralisavam, viam luzes vindo do teto da casa, vindo da janela, sentiam picadas e depois viam as luzes no céu e iam embora. Então, a paralisia do sono também pode ter relação com as abduções. Há muitos desses casos que têm essa relação. Fora que muitos casos que têm sexo com alienígenas têm a ver com paralisia do sono e sonhos que a pessoa fica com aquela impressão e tal. Então, assim, tem tudo a ver, cara. A gente está falando de espíritos das trevas, demônios, mas os alienígenas também entram nessa categoria. Então é isso, galera. Eu acredito que está aqui em cima do muro. Eu acredito que muito disso é explicado pela ciência. Eu realmente estou mais pendendo para o lado cético. Mas existem muitos relatos por aí. Uma hora a gente vai gravar sobre vampirização. Então essa coisa de energia sexual é realmente um assunto que merece ser um pouquinho mais aprofundado. Mas hoje a gente vai se reduzir apenas ao sonho, né? Ao sono e aos sonhos. Então eu acredito que tem muita coisa científica em si. Mas quem sabe? Quem sabe? E já que o Andrei está falando sobre vampirismo, ouvintes, o proibido vem aí. Aguardem. Proibidão mesmo, broibidão, broibidão. Proibidão nada, fim, nada. Vamos fazer um proibidão aqui, Rafa. O Andrei já falou que não tem proibidão nenhum, cara. Não tem. O Andrei já confirmou isso aí para os ouvintes. Nós vamos fazer acontecer. Não, não. É diferente. Meu Deus. Meu Deus. Tá bom, gente. Então tá bom. Vocês querem, então? Vocês querem, então? Ser polêmico? Então tá bom. Eu só arrostei esse programa. Eu só arrostei. Então tá bom, gente. Vamos lá. Vamos finalizando esse programa. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Mulheres, vocês são de Lilith ou de Eva? Homens, vocês já foram visitados por uma sucubus, né? Paralisia do sono vocês já tiveram? Deixem aí seus relatos, deixem suas opiniões e vamos para a leitura de e-mails e comentários e bons sonhos. Tchau. 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 E estamos começando mais uma leitura de e-mails e comentários aqui neste momento, neste momento do feedback do Mundo Freak Confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso último programa, né? Que foi sobre as coisas, né? Que visitam os nossos sonhos, o nosso sono, né? Nos acorda, aquela coisa gostosa. Keller, você aí que é cheio das histórias, cheio das histórias, cheio da mitologia. A gente falou nesse último episódio, você não estava participando, infelizmente, mas a gente conversou um pouquinho sobre sucubus, né? Sobre pisadeira, sobre esses bichos loucos que acordam a gente durante o sono, né? Que é muito ligado com a questão da paralisia do sono e tal. Você tem algum relato, alguma história, alguma coisa a acrescentar? Cara, eu tenho algumas coisinhas que já aconteceram. Eu acho que uma das mais assustadoras que eu tive foi uma vez eu estava dormindo, né? E aí deu aquela impressão de que você ia sair do corpo. E aí eu me lembro de ter, tipo, dado uma saidinha, olhado em volta e, tipo, era meu quarto, mas era um tom azulado. Como se fosse, tipo, como se eu estivesse olhando no negativo de uma foto, sabe? E eu olhei num canto do quarto e eu vi um cara, parecia um cara, bem grande. Ele era, na verdade, ele era maior que o teto do meu quarto, mas por alguma coisa calhava de eu ver ele perfeito o tamanho do meu quarto, mas ele era maior. É como se tivesse errado a arquitetura do meu quarto e ficasse maior no canto onde ele estava. Ele era escuro, bem alto, o corpo era meio disforme e eu prestei atenção que ele deu uma olhada pra mim, mas continuou prestando atenção em outra coisa, sabe? Tipo, legal, você tá aí, dane-se. Continuou olhando outra coisa. Aí eu levei um susto tremendo, acordei assustado, né? Levantei assustado da cama, abri o olho bem assustado, não consegui mexer na hora, demorou um pouquinho. E levantei assustado rapidão, olhei em volta, liguei a luz, tava tudo certinho. Acho que esse foi o mais impactante, assim. Caralho, meu Deus do céu, essas histórias, meu Deus do céu. As outras coisas que eu vi eu convidei, então. Olha aí! Keller e as sucubas, tá bom. Tá bom. Deixa as ouvintas com a imagem mental, beleza. Então tá, galera, antes da gente começar aqui a leitura, vamos dar aqui uns recadinhos bem rapidamente. Primeiro, anunciar. A gente vai anunciar isso até a época em que for acontecer o Free Cout, né? Vai acontecer o Free Cout, está marcado. A gente vai fazer parte do conteúdo lá do sarau, do Taberna Cultural. Que é, cara, a gente ficou mega feliz. Vai ter leitura de conto, vai estar um conto meu exclusivo. Vai ser lido, lido ao vivo. Vai ser do caralho. E no final do sarau, a gente vai tentar ir pra Augusto e tal. Beber alguma coisa, termina a noite. Quem for madrugueiro, quiser ver o Gal. Não sei se o Keller vai também. Os dois bebados fazendo striptease. Uhul! Vambora! Imagina que eu vou perder isso. Meu striptease ainda, vou perder? Então é isso, galera. Geralmente começa cedo, né? Porque é um sarau. Então é... Vocês imaginem que... Não sei se pra quem não conhece, um sarau é um pouquinho mais longo do que geralmente os eventos comuns, né? Começa às 6 horas e vai até às 10 horas. Vai acontecer no dia 27 de junho. E vai ser lá no Conjunto Nacional, né? Lá no... Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Naquela Livraria Cultura que não é a principal. É uma anterior, né? Onde tem aquela parada mais artística, né? Tem aqueles books de arte, geralmente mais internacionais e tal. Tem um segundo andar. A última vez que isso aconteceu lá, eu imagino que vai acontecer de novo da mesma forma. Se alguém tiver alguma dúvida, chega lá. Vocês vão ver o evento, vocês vão ver a coisa já rolando. Qualquer coisa, vocês perguntam lá pra algum funcionário se tá rolando e tal. Vai estar com certeza. E nos esperem lá. 6 horas da tarde começa. Vai até às 10 horas. Com extensão até... Até a Deodará. Dia 27 de junho. Na Vida Paulista, Conjunto Nacional, Livraria Cultura. Galera, eu peço agora com todas as forças. Galera de São Paulo, eu quero que vocês representem em peso. Porque é uma parceria, né? Então a gente tem que mostrar a nossa força. A gente tem que mostrar que os freaks, eles aparecem. Que eles não são igual a qualquer outro podcast, né? Que eles estão lá incentivando. E que, cara, vai ser um evento mega irado. E pra quem já foi, o Keller acompanhou o primeiro sarau. Ele ficou há pouquinho tempo porque ele teve que fazer alguma outra coisa. Ele teve que pegar o carro, não sei. E ele pode falar que é um evento mega legal. E, cara, rola brinde estratosféricos, assim. De DVD, Blu-ray, livro de várias editoras. São praticamente... Na última vez que eu fui, foi uns 30 bônus, assim, que o pessoal ganhou. De boa, assim. Então é um incentivo aí também pra vocês comparecerem. Que vai ser mega divertido. É, galera, eu convido todos vocês que estão escutando isso agora a escutarem o último Zona Freak. Tá certo? Se vocês estão escutando pelo feed, muito provavelmente vocês já receberam. Mas pra quem escuta pelo site, galera, o último episódio foi sobre a parte 2 de Serial Killers. Então vão lá ver o último. Acho que foi, se eu não me engano, é o 58. Depois eu confirmo pra vocês. Mas foi o último Zona Freak que a gente precisa também das suas ouvidas em peso. Porque além do mundo freak confidencial, a gente tem o Zona Freak. O Zona Freak aí tem uma pegada mais pop, né, mais entretenimento. E é por isso que a gente precisa também de que vocês que escutam principalmente pelo site e que dão mais atenção ao confidencial, vão lá também escutar o Zona Freak que é do caramba. Tem mais pessoas participando, é mais animado, mais divertido, tem um pouquinho mais de tempo de duração. São diversos temas. Obviamente, Serial Killers é um assunto bem obscuro. Dava pra tratar no mundo freak confidencial. Mas o Zona Freak tá aí, né. A gente tá aí com algumas outras gravações. A gente fala de anime, jogos, livros e filmes e etc. E outra coisa, galera, a Ira, ela, como sabem, se vocês estão escutando essas últimas leituras, vocês sabem que a Ira é a nossa gerente de conteúdo editorial dentro do nosso site. E, cara, ela tá agitando demais todos os textos, cara. Tá praticamente uns 5 textos por semana. Todo dia tem coisa nova. Então, mundofreak.com.br. Acessa, leiam, compartilham, curtam. Deixem seu feedback pra mostrar que vocês estão lá em peso também. Que os colaboradores também precisam ver isso. A gente nota já um crescimento bem forte nas nossas redes sociais, né. O movimento do nosso site. Mas a gente quer também avisar a vocês que acessem mais o nosso site. Vejam também o conteúdo de texto. Não é só o mundo freak confidencial. A gente tem o mundo freak inteiro aí pro site. E é isso, galera. Chega de recado. Vamos agora pro misterioso caso de Elisa Lan. E eu já abro, já abro uma pergunta ao Keller. Você já deve ter visto o vídeo, né, Keller? O que você acha sobre esse caso? Com certeza. Eu não tenho nenhuma opinião, assim, formada a respeito. Mesmo ouvindo o cast, eu não consegui formar uma opinião muito fechada. O Jacauna me convenceu com o ceticismo dele também. Porque ele tá se revelando, né? Já era. O Rafael, quem viu, quem vê. Ele me convenceu que parece, às vezes, que tem outra pessoa envolvida, né. Mas o vídeo é muito perturbador, cara. Dá muita impressão de que ela tá conversando com alguém perto. E ela parece ter uns tics, assim. Eu achei muito estranho. Muito estranho mesmo. É suspeito. Cara, ele, independente se você acredita que se é sobrenatural ou não, cara. Ele é um vídeo que dá uma gelada na espinha. É o que é muito estranho. É muito estranho. Parece que tem alguma coisa errada, né? É isso mesmo. Eu cheguei a comentar um pouquinho no cast, né, que independente do que você acredita ou não, né. A gente tá acostumado a uma... A gente tem um verniz social, né. Como a gente anda, como a gente se movimenta, como a gente interage. E quando você vê que alguém quebra, seja por droga, seja por alguma interação demoníaca que seja. Cara, é um negócio que dá um cagacinho. É muito estranho. Não sei. Você falou da droga. Realmente, é aquele mesmo mal-estar que eu senti quando eu dei uma olhada naquele... No vídeo de uma mulher, que eu acho que era aquele crocodile, uma droga americana que ela tava usando. Que ela ficava rolando no chão e parecia que tava possessa, sabe? Sim. Só que você fica olhando e você fala, meu, a que ponto chega uma pessoa pra tá assim, saca? É complicado. Pois é, né, cara. Infelizmente, a gente vê como o pessoal chega no fundo do poço. Que não sei se é o caso, né. Porque a Elisa também tem aquele histórico todo da doença e tal e etc. Então vamos lá. Vamos pra leitura. Vamos ver o que os ouvintes acham. Primeiro comentário é do Marcel Teixeira. Ele fala o seguinte. Fala, Andrei. O caso estudado dessa semana é muito interessante, mas não acho que tenha sido sobrenatural. Pra mim, a morte foi acidental. Eu fiz uma pesquisa em vários sites e tem uma teoria. Pra mim, Elisa estava acompanhada de outra pessoa. Como o hotel é uma tremenda bagunça, seria muito fácil um não-hóspede entrar sem ser notado. Sobre o comportamento do elevador, em momento algum ela demonstrava medo. Parecia estar brincando de esconde-esconde. Com relação a ela ter apertado todos os botões do elevador, isso pode ter acontecido pelo fato de ela estar sem seus óculos. Se observar o vídeo, ela precisa chegar bem próximo ao painel para poder enxergá-lo. Tá bom, Marcelo. Tá. É assim. Eu não acredito muito que os ceguetas ou as pessoas que têm um problema de vista, no momento de dificuldade, simplesmente dá louco e aperta em todos. Eu não acredito que isso vai funcionar dessa maneira, mas beleza. Continuando. Agora eu tentarei explicar o que levou à sua morte. Para ter acesso ao telhado, Elisa utilizou as escadas de incêndio para acessar a caixa d'água a uma estrutura em sua lateral, por onde se atinge o topo através de uma escada. Dali é fácil pular na caixa d'água e eu acredito que Elisa e outra pessoa talvez estavam fazendo brincadeiras sexuais, o que justifica ela ter sido encontrada sem suas roupas. Provavelmente tiveram a brilhante ideia de nadarem na caixa d'água. Elisa deve ter escorregado e caiu, afogando-se. A outra pessoa pode ter ficado com medo de ser acusado de homicídio, fechou a caixa d'água, recolheu as roupas dela e fugiu. Eu acredito que a polícia sabe a respeito do caso mais do que imaginamos. Talvez seja este o motivo deles terem editado o vídeo e terem reduzido sua velocidade em 35%. Talvez falte evidência para prenderem o suspeito, se é que há um. Eu não sei, cara. É muita conspiração. Mas ainda deixam aqui um pós-escrita aqui. PS, estou escrevendo minha história para você colocar no próximo Aconteceu Comigo. Vai lá, Marcelo, com certeza. Conta o podcast. Para quem não sabe, o Marcelo tinha o podcast, o Máquina do Tempo. Era dele o DocTalk. Eu e a Ira, a gente sempre foi muito fã, né? A gente conhece eles pessoalmente, gente boníssima, né? Mas ele disse que, por quem não sabe, o Máquina do Tempo acabou. Era aquele projeto musical de podcast deles. Mas ele disse que tem um projeto à vista. Então, assim, Marcelo, quando tiver iniciado e tal, avisa que a gente dá uma força aqui no mundo friki, beleza? É isso aí, é isso aí. Comentário do Guilherme Cardoso. Minha versão do que ocorreu no caso da Elisa. Ela estava em seu quarto quando uma criança, fantasma, espírito, apareceu dizendo Tia Elisa, vem brincar comigo. Então elas saíram do quarto e a Elisa vai até o elevador. Por isso, ela fica se escondendo, pois está brincando com a criança. E quando a Elisa vê que a criança não entra no elevador, ela sai e conversa com a criança. A criança provavelmente disse Não, tia, vamos pelas escadas, que é mais legal. E foi para as escadas. A Elisa seguiu a criança até o telhado do hotel e lá, o fantasma da criança mostrou como subir até a entrada da caixa d'água. E pulou para dentro. Elisa, no desespero da menina se afogar, pulou com roupa e tudo e não conseguiu mais sair. Mais uma morte e mais um fantasma que ficará assombrando o hotel. Excelente. Eu acho que essa é a verdade agora, para mim. A partir de agora, essa é a versão oficial. Até com os teus diálogos, viu? Essa é a versão oficial. Muito obrigado, Guilherme. Caso encerrado. Próximo. É isso aí, Guilherme. Nessa ditão está mostrando que é freak de verdade. Meu Deus do céu. Mas, cara, combina com todos esses filmes de fantasmas. É isso aí, né, cara? Fantasma de armadilha. Eu lembro muito daquele filme navio fantasma. Que é a menininha, né? É, tem os fantasmas zoeiro, né? Eles querem fazer os outros morrer. Só que é aquilo. E eu acho isso interessante porque é mais crível do que você levar a crer que o fantasma vai te enforcar, né? Ou vai te dar uma porrada, ou vai jogar alguma coisa em cima de você, ou vai explodir alguma coisa, né? Ele, na verdade, vai estar te manipulando de uma maneira lógica, né? Você nem sabe que aquilo é um fantasma. Você vê aquela coisa, tenta seguir algo, no final você acaba num buraco cheio de estaca. Ah, morreu. Ela trabalha com o que é o, entre aspas, real, né? Exatamente. Você me lembrou de um filme muito bom também, que não é exatamente essa temática, mas é de ficção científica barra terror, que é aquele Event Horizon. Eu não lembro qual que é a tradução em português. Ah, sim, é o Enigma do Horizonte. Enigma do Horizonte, que é uma nave que foi feita pra poder percorrer dois pontos distantes do espaço através de um buraco de minhoca, um wormhole, alguma coisa assim. E ela vai parar no inferno. Já entreguei já uma parte do filme. Pô, o filme tem 20 anos, se você não assistiu ainda também, né? E a nave quer matar os ocupantes, né? E ela cria joguetes mentais com os ocupantes, escolhe um pra ser o avatar dela. E não é a nave que mata. Ela cria situações pra que a pessoa sofra acidentes, né? Enlouqueça. É um perfil parecido. Dá um bom filme. É, aquele tipo de terror psicológico, né? É bacana. É melhor do que esses filmes de sustinho, né? Ah, caramba. Mais complicado. Sustinho não, sustinho não. Eu fiquei, acho que, um bom tempo, assombrado com o Event Horizon. Sim, sim. Esses filmes de hoje em dia, né, cara? Se você assistir hoje, amanhã você vai esquecer o filme. É verdade. É aquele tipo de coisa que te leva a crer. Caraca, e se isso acontecer dessa forma, né, cara? É incrível, cara. Isso mexe, mexe mesmo com a cabeça. É foda. Bem, vamos lá. Comentário de Luciana de Medeiros em cima. Cara, Luciana, você é o tipo de comentarista que eu agradeço que exista, cara. Porque você deu aí uma adição, não que os outros não tenham dado, mas é aquele tipo de coisa que você vê que a Luciana é uma freak de carteirinha e ela conseguiu fazer uma adição fenomenal. Ela fala o seguinte. Olá, freaks. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho investigativo. Faça um contraponto a respeito da teoria da conspiração apontada no cast. Existe um teste sorológico para diagnóstico de tuberculose. Ela se chama ELISA. ELISA é um teste sorológico para diagnóstico de tuberculose, que pode ser utilizado de antígenos lipoarabinomanã, tá bom? Não é o SciCast, não sei ler essas coisas, que recebem a abreviatura LAM. Portanto, daí veio o nome citado LAM ELISA. Caraca! Cara, isso é tanta coincidência, tanta coincidência. Tipo, semanas depois de uma ELISA LAM morrer ali, um surto de tuberculose entre os moradores de rua e o Kit LAM ELISA para curar esses caras. É muita coincidência. Da hora, né? Bom, pode ser uma coincidência, claro, mas isso mostra que se existe uma consciência por trás do universo, ela tem um senso de humor desgraçado, né? Pra gente que eu observo, assim. É bem verdade, bem verdade. Por isso que eu acho que o Douglas Adams devia ser a nova Bíblia, sabe? Porque é aquilo, é esse senso de humor. Guedas dos Mochiléres, né, cara? É foda, é foda, é foda demais. Comentário do WhatsApp do Costinha, que com certeza é leitor do MDM. Abraço pra galera aí. IDC é melhor. Sempre. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Pronto, né? Está declarada a guerra. Achei que iam falar do filme Água Negra e da Dália Negra também. Em todo caso, tá aqui um texto sobre o caso tirado do Medo B, o filme Dark Water, no Brasil, Água Negra. A história de Elisa Lan é assustadoramente semelhante ao filme de terror Água Negra, de 2005. Dália, a principal protagonista do filme, se move em um prédio cheio de apartamentos com sua filha Cecília. Ambos os nomes são extremamente relevantes, pois Dália Negra é o apelido que foi dado a Elizabeth Short, uma mulher que foi vítima de um terrível assassinato durante um ritual em 1947. O caso nunca foi resolvido. De acordo com a polícia de Los Angeles, há rumores de que a Dália Negra estava hospedada no Cecil Hotels, antes de perder a vida. Pelo menos um livro diz que Dália Negra, ou Elizabeth Short, bebia em um bar próximo ao Cecil, antes de desaparecer em 1947. Porém, os historiadores culturais Kim Cooper e Richard Schaves, de Eusotoric, dizem que isso é apenas um rumor. Isso é uma extração do Los Angeles Observatory, sobre serial Killers. No filme, o nome da filha Cecília é obviamente muito semelhante ao nome Cecil Hotels. Depois de se mudar para o seu apartamento, Dália percebe uma água escura vazando no teto do seu banheiro. Ela finalmente descobre que uma jovem chamada Natasha Rinsky foi afogada em um tanque de água no último andar do edifício, o que fez a água se tornar preta. Ainda no filme, o proprietário do prédio sabia sobre este fato, mas recusou-se a tomar as devidas medidas. O corpo de Elisa Lan também estava no reservatório de água do hotel há mais de duas semanas. Fazendo com que os hóspedes reclamassem do gosto e de o fato de a água estar negra. O final do filme também é assustadoramente relevante. O prédio cheio de apartamento, o mau funcionamento do elevador e o fantasma da mãe de Cecília trançando seus cabelos. Será que a morte de Elisa Lan foi um desses assassinatos ritualísticos espelhados em filmes de Hollywood? Isso é provável. Ainda mais numa sociedade doente também, igual a sociedade americana sempre foi, né? Cheio de imitadores e coisa e tal. Eu acho tão provável quanto as outras ideias. Se alguém que... E tem só um serial killer que imita a morte de filme, cara? De filmes de terror? Olha. Olha, tem um... Aquele filme... Não é nem um filme, né? A questão é que o Paul, né? O Edgar Allan Poe, tinha um serial killer na época dele que todo mundo estava desconfiado do próprio Alan Poe, porque ele estava imitando os trechos dos contos do Paul, né? Então é meio que, ah, tem lá o pêndulo, né? Aí o cara chegava lá e matava a pessoa daquela forma e tal. E era um serial killer que utilizava os textos do Paul pra dar ali uma, sei lá, temática das mortes que ele fazia e tal. Chegou-se até uma época suspeitada o Paul. Eu que depois também, se vocês forem assistir aquele filme lá, que é bem mais ou menos, mas eu acho que é divertidinho, que é o John Kills aqui fazendo o Paul, né? Que só eu acho que 2011, 2012, eu cheguei a ver no cinema, que retrata um pouco dessa história e sim, não é muito difícil isso acontecer não, cara. Principalmente nos Estados Unidos, que é cheio de copcats, cheio de gente querendo chamar atenção, é possível. Para mais informações sobre a mente de seriais killers, ouça o Zona Freak sobre serial killer parte 2, onde a gente faz um verdadeiro apanhado no começo, né? É verdade, verdade. Serial killer parte 1, parte 2, qualquer coisa, tem busca lá no site, é só digitar que você acha os podcasts, beleza, gente? Eu vou ler aqui agora um comentário, que é assim, é do Marcos Vinicius, mas eu tenho que ler esse comentário, porque ele faz parte do grupo do WhatsApp, e ele tá começando a comentar agora, então eu quero dar um incentivo pro pessoal, comentar, né? Então vamos lá, Marcos Vinicius. Força, força Marcos, força. Força, força, vamos lá, quero ver você nos próximos. O caso em si não me causa muita estranheza, já que a resposta é mais óbvia, coerente e acerta... Marcos não faz assertiva com dois anos que o papai não gosta. Vamos lá. A assertiva é que era realmente o demônio. O demônio? Tá bom. O que mais me intriga é o desaparecimento do nosso professor Beliver Jacauna, que já sabia da guerra que ele travava com uma grande corporação de telefonia e das ameaças que ele vinha recebendo. Então fica o mistério do que aconteceu ao professor. E também, dou parabéns ao seu imitador, que ele tá cheio de piada interna no grupo do WhatsApp. Tá bom, o Jonathan também, abraço pro Jonathan. Torço pela volta do nosso Beliver, então. Jacauna, o que que aconteceu com você? Será a conspiração com uma grande empresa de telefonia? Comprou você, Rafael? O que que aconteceu? Eu vou lançar uma outra teoria da conspiração aqui, cara. Ih, caralho! Eu acho, acho eu aqui, particularmente, que o Jacauna, ele foi trocado, cooptado ou lavaram a cabeça dele e o pessoal do Sycast. Marcelo Marchinim, sabe? O Silmar, lá de Chapecó, já sequestraram o Jacauna, fizeram uma lavagem cerebral nele e devolveram esse fantoche sem vida, descrente, no lugar. Tenho certeza que é alguma coisa nessa linha. Sim, verdade, cara. Cara, não é nenhuma surpresa, assim, que a gente não se goste, assim. A gente não gosta do Sycast. Eles também não gostam da gente. Eu acho que eles são muito pagão pro meu gosto, né? Eles também acham que a gente é bobo, né? Sem instrução, a gente acredita em tudo, qualquer crendice. Então, a gente não se gosta muito do outro. Então, é bem possível, é bem possível, né? As motivações estão todas aí. Estão todas aí. E eles gostam do Carl Sagan, aquele maconheiro. Então, não sei. Não fala isso. Não quero associar nem dizer nada, mas... Mas o cara gostava ali da Evinha. O cara gostava. É, vendo o dragão invisível, nessas porras todas. É, cara, dragão... E o nego ainda fala, meu Deus do céu, cara, Carl Sagan. Vou te contar, cara. Esses mitos científicos que o pessoal cria, do Deus de ciência. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Brincadeira, gente. É brincadeira, viu, gente? Por favor, não acreditem nisso. Vai saber, né? A gente tá num momento tão de guerra, de polarizações, né? Verdade, verdade. Vamos agora agradecer muitíssimo as pessoas que participaram com a gente. Dois comentários, né? Priscila Guerreiro, Moacir, comentou. Stefano, Humberto, Vitor, Emerald... Emerald? Caraca, seu nome é Emerald? Emerald Sword? Emerald Riozone? Sei lá, irado. João Ricardo, próprio Marcos e Vinícius, né? Guilherme, o Suami, Ricardo... O Vitor Urubatã, né? Que tá sempre aí. É verdade. É o Bolha. Também tá sempre por aí. Zé do Desemprego. Esse é novo. E ele faz uma crítica aqui também de... Gosto muito do podcast. Acho os temas muito interessantes. Apesar do Rojo, meu xará, Andrei. Não sei, nem quem é você. Não sei por que eu sou sem o xará. Mas sai pra lá. Ser, às vezes, um tanto quanto chato pra caralho. Aí ele coloca entre parênteses. Algo nesse sentido, algo nesse sentido, algo nesse sentido, algo nesse sentido. Dizendo que eu falo isso demais. Então, Zé do Desemprego, caguei. Tá bom? Beleza. Beijo pra você. É o WhatsApp do Goxinha também. Vinícius Figueiredo. Agatha Gonçalves. Mariana Souza também, que tá escutando a gente pela indicação do Pablo, que gravou com a gente. Muito irada a participação dele. Vai sim participar mais vezes. Loiane Calderaro. Foi a mesma que mandou o e-mail pra gente. A gente vai ler o e-mail dela. FHC. Eu não sei se é o Fernando Henrique, que tá dando o guarda da graça. Imagino que não. Outro cara. Outro cara da ervinha. Silvério Machado. Estevão. Ou seja, galera, brigadão pela participação aí nos comentários. Vamos agora para os e-mails. Primeiro, eu quero comentar aqui um e-mail que eu gostei bastante. Pelo tom de surreal. Né? Eu não tô falando isso nem pro mal, nem pro bem. Eu não estou fazendo julgamento de valor. Mas é o e-mail aqui do Jamerson Levy. E ele fala o seguinte. Olá, sou Jamerson Levy. Tenho 25 anos. Moro em Capanema, Pará. Sou médium. Olha aí. Eu sou médium um pouco desenvolvido na evidência e algumas outras mediunidades. Olha aí, temos um ouvinte médium, né? E temos outros também, né? Que eu já recebi algumas coisas. Mas é bom. Bom, bom. É bom quando chega esse tipo de e-mail. Eu estou assistindo o podcast Confidencial 19. Eu acredito que você quer falar ouvindo, né? Não sei. Ele é médium. Ele pode estar vendo coisas que a gente não... Caraca, imagina. O cara escuta a gente e consegue enxergar a gente gravando as nossas casas. Que terror. E desculpa se eu gravei alguma coisa de cueca e tal. Ah, meu Deus do céu. Foi uma pequena discussão de espírito que ele tá falando, né? E ele explica. A mediunidade é algo ainda a ser desvendado por alguns. Dizem que é dom de Deus ou missão neste mundo. Um mistério que cada um carrega. Como a igreja católica diz. Eu já fiz cagadas mágicas e paranormais. Agora eu fiquei curioso. No qual me arrependo muito. Mais curioso ainda. Tenho sido chamado para Umbanda, magia, xamanismo, espiritismo. Mas ainda tenho muito para estudar para saber o que realmente irei exercer. Dizem que até não sou deste planeta. Olha, temos aí um Ashtarxeran em miniatura. Dizem que tenho alma extraterrestre. Queria um dia até participar de uma entrevista. Mas sou meio tímido. Não sei me expressar direito. Porque acho que nada a ver ser escondido. Nenhum conhecimento deve ser isolado. Não me acho inteligente no paranormal. Mas já fui tocado por espíritos sim. Olha, cara. De que forma. Aliciosamente. O que você está sendo tocado aí, cara? Cuidado, hein? Tenho muitas histórias. Não sei aonde posso relatar algo para vocês. Escreve para a gente para o Aconteceu Comigo. Já deixo claro aí. Para qualquer pessoa que tem uma história bacana. Aconteceu Comigo. Você vai ser selecionada ou não? Eu dos 500. E galera, a gente está com mais de 30 e-mails para o Aconteceu Comigo. Calma. Vamos dar um tempinho até os 50. A gente vai voltar com ele. Então, assim, continue mandando e não desanime. Tá, galera? É realmente que ainda eu preciso tomar um pouquinho mais de tempo para gravar. Não me acho grande médio. Apenas tenho coragem em falar o que aprendi. Pois tudo que aprendi foi em livros e horas gastas para o programa expandir. Mas posso fazer propaganda, pois gostei do trabalho de vocês. Espero encontrar-me com vocês ou outros. Pois nós, estudiosos da ciência paranormal... Não sei. Eu não sou muito. Eu sou... É uma grande brincadeira que a gente faz aqui, né? Mas é sempre muito interessante. Não devemos nos esconder como ratos e sim compartilhar nosso conhecimento e evoluir o mundo. Olha aí, um ouvinte otimista. Bacana, bacana. Viva lá, revoluciona. Vamos, vamos, baixo, baixo, sai, caixa. Ninguém, ninguém... Ai, vamos lá. Fiquei curioso, fiquei curioso. Quero te conhecer também, cara. Vamos marcar um dia. Se for de São Paulo, você sabe que tem que ir no Free Couch no dia 27, né? É, de parar, né? Mas se um dia chegar... Cara, galera, é que se alguém tiver algum ouvinte... Ah, eu vou para São Paulo, quero encontrar vocês. Mas não vai ter Free Couch. Sei lá, vou viajar a trabalho, mas eu queria encontrar vocês. Aí fala, a gente faz um Free Couch em emergência. Junta eu, que ela é legal e só isso já está bom já. A gente adora sair para beber, para se divertir. É bacana, bacana. É verdade. A gente tem também a galera do Whats aí que se você gritou que vai para algum lugar, eles aparecem também. É, pois é, pois é, pois é. Bom, vamos lá. E-mail da Loiane Calderaro. Que nome muito bonito, Loiane. Parabéns para a família Calderaro aí, que eu já achei muito legal. Olá, Freaks. Me chamo Loiane, tenho 21 anos e sou do interior de São Paulo. Ouço podcasts, anticasts, o falecido Monalisa-casts, que acho que é Monalisa de pijamas, né? Nerdcasts, MRG, Dick Vox, MDM e etc. MDM, nunca se esqueçam que DC é melhor que Marvel. Ah! Há mais de 3 anos e nunca fiquei com vontade de mandar um feedback como esse, da Elisa Lan. Olha só, quer dizer que o mundo friki incentivou e instigou ela a mandar um feedback, que bom. Achei engraçado o Rafael não ver nada conspiratório ou demoníaco, já que a meu ver, há diversos pontos esquisitíssimos nesse caso. Irei enumerá-los. Uma garota organizada. Uma garota organizada. 1. Quando a garota entra no elevador, ela se abaixa de uma maneira estranha para apertar o número do andar. Sem contar que ela aperta, espera, nada acontece. Ela então aperta todos os botões e o elevador continua parado. Ponto estranho. 2. Ao ficar frustrada pelo elevador não sair, ela vai para o lado de fora, o corredor. O ato que ela faz naquela hora me lembrou muito quando eu brinco com meus priminhos menores. Eu me escondo e depois dou um pulinho para surpreendê-la. Nessa hora do vídeo, minha espinha girou, porque eu percebi que ela além de estar agachada para teoricamente ficar na altura de uma possível criança, ela estava de fato brincando com seja lá Deus o que ela estava vendo. Ponto 3. E ela continua a brincar. Na hora que ela volta para dentro do elevador e se esconde no cantinho, gesto típico de brincadeira com crianças, já que depois de dar um susto na criança, você se esconde e a criança vem te procurar e etc. Ponto estranho. 4. Depois disso, começou a loucura foda. Porque, ao meu ver, era como se houvesse não apenas uma criança, mas alguém adulto com o qual ela começava a conversar. E daí eu já não sei mais o que pensar. Ponto estranho. 5. Depois que ela sai do recinto, o elevador destrava e para em todos os andares que ela tinha apertado. Nessa parte, eu gostaria de saber se existe algum vídeo que mostre que alguém de fato tinha chamado o elevador. Para a teoria do Rafael fazer sentido. Alguém teria que ter chamado o elevador de outro andar, certo? Enfim, na minha opinião, aí existe um caso mais para o lado fantasmagórico das pessoas que morreram lá, que não foram poucas, pelo visto. E a garota com essas bipolaridades, que algumas linhas de espiritismo disseram um dom paranormal não desenvolvido, né? De conversar com os espíritos e tal. Ela fora levada até a caixa d'água e se afogou por acidente. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. E o único ponto ruim do cast, na minha opinião, é ser pequeno. Por mim, poderia durar mais uma hora. Eu não ligaria. Até o próximo podcast. E parabéns pelo trabalho e pelo novo layout do site S2. Mais uma hora ouvindo o Andrei falando, olha aí, olha aí, olha aí. Ou como é que é que você fala também? Ai, meu Deus, eu não sei, cara. Nem presta atenção no que eu tô falando, mas é foda. Loucura foda. O Andrei também tá possesso. Algo nesse sentido. Algo nesse sentido, algo nesse sentido, algo nesse sentido. Olha aí, olha aí, olha aí. Atrás de você. Acho que você podia gravar um áudio só com isso. Algo nesse sentido, olha aí, olha aí. Atrás de você. Disponibilizar áudios pra ringuefone, né? Tipo, não olhe para trás. Olha aí, você recebeu uma mensagem, né? Essas coisas. Isso e a respiração do Jacauna fazendo. Olha, Andrei. É, não sei. Belfort roxo. E pronto, tá perfeito. É, show de bola, show de bola. Então, Loiane, assim, eu vou falar um negócio que vai ficar muito duplo sentido, mas eu também não gosto de pequeno. O problema é o seguinte. É que, pra disponibilizar semanalmente, a gente realmente tem que fazer de uma maneira mais enxuta. Eu adoraria ficar debatendo durante duas, três horas. E a gente não faz isso exatamente por quê? Pra conseguir disponibilizar tudo, tudo de maneira rápida, semanal, com qualidade, a gente precisa gravar um pouquinho menos, falar um pouquinho menos. E a própria proposta do Mundo Freak, três pessoas, já é algo pra ser uma discussão que não vai se estender muito mais. Cara, sou nada contra que um podcast de duas horas de duração adora, sei lá, grande coisa, às vezes lança episódios de uma hora e quarenta minutos, tem lá o vértice lá dos meninos de jogabilidade, também duas horas de podcast, eu adoro. Tipo, eu escuto agora, depois eu escuto o restante depois e vou continuando escutando, vou fazendo um seriado do episódio. Mas a questão é essa, a gente precisa estar colocando aí semanalmente no ar e é difícil. E a grande proposta do Mundo Freak é essa, deixar esse gostinho de quero mais e de que ah, eu queria escutar muito de novo, eu quero debater, eu quero novas teorias e pra vocês trazerem as suas, essa é a grande questão. É por isso que eu gostei tanto de gravar o do Elisalan, que foi, cara, recorde de e-mails. A gente recebeu uns dez e-mails, foi super bacana a interação do pessoal, cada um dando sua teoria, é isso que eu gosto de ver, galera. Gosto pra caramba, de verdade. É, e eu achei legal também os pontos de vista dela, a forma como ela apresentou. Além de ser muito interessante acrescentar a conversa, é bastante coerente também com o paradigma dela, pelo visto, né? Eu brinquei bastante até agora com os e-mails, as informações que foram colocadas, não porque, sei lá, desacredita ou acredita especialmente em alguma coisa, mas é, eu não tive uma pesquisa suficiente pra me fechar a minha ideia. O Mundo Freak, ele fez aquilo que ele tem que fazer, ele instigou a minha vontade de pesquisar mais, ele instigou a minha vontade de querer saber mais o que tava ali por trás, mesmo com toda essa abordagem. Eu acho que eu só conseguiria fechar um conceito se eu tivesse, sei lá, se eu visitasse o lugar, revivesse aquela história, ou se eu tivesse presente no momento. Pra saber, sabe essa coisa do que eu sentia, do que eu captava do lugar, eu acho que pra mim fechar um conceito em cima de uma história seria isso. Mas a graça da vida é você não fechar algumas coisas, né? É você manter sempre essa pulga atrás da orelha. Exatamente, exatamente. Vou ler aqui rapidamente, porque a gente já tá quase estourando o tempo. E... Ele fala o seguinte. E eu quero deixar isso bem claro, porque nesse momento, eu não devia ter falado o nome dele. Guilherme, Guilherme, dá um bip só e mostra que eu errei de verdade, tá? Chama ele de vai e pega. Senhor vai e pega. Tá bom, eu vou aqui. Então, vai ser o senhor vai e pega. Nosso leitor, ouvinte anônimo, né? Guardem bem isso, que ele tá sendo bem cético nesse primeiro momento. Mas vamos lá. O ser humano é capaz de realizar os mais terríveis absurdos. Vídeos e séries de TV, Dexter, CSA e etc. E filmes que demonstraram muitas vezes de forma convincente como matar uma pessoa. Algumas vezes pensamos, como esse cara foi capaz de fazer tal ação? Ou mesmo pensar em como se livrar da polícia? Com isso em mente, analisei o vídeo do link do post. E ele parece que ele está conversando com alguém. Esta pessoa pode ter convencido a ir com ele até seu apartamento. Ou até mesmo ao telhado, de alguma maneira, algo possa ter dado errado. E para se livrar do corpo, a jogou da caixa d'água. Se livrando, inclusive, de sua roupa. Assim, daria tempo de fugir do local antes que alguém achasse o corpo. Bem, neste momento da minha vida, sou cético. Passei por grandes momentos de mudanças que me fizeram deixar de ser um believer. E tomar atitudes de pesquisador e questionador. Espero ter contribuído com um novo ponto de vista. Galera, agora vem a bomba. Agora, agora, agora vai explodir tudo. Meu Deus, sete coisas vão se gravar tudo. PS1. Por favor, não divulguem meu nome completo no e-mail. Então, Guilherme, dá aquele cortinho. PS2. PS2. Playstation 2. Para explodir a cabeça de vocês, atenção. Já tive dois contatos de primeiro grau com alienígenas. Eita, velho. Primeiro grau é o quê? Sexo? É sexo. Não. Mas eu acho que ele errou aqui porque o primeiro grau é o mais simples. É só o avistamento do OVNI, né? Ah, é verdade. Eu também já fui achando que era para o terceiro grau, né? É, então. Mas eu acho que é mais. Eu acho que ele se confundiu, na verdade. Porque ele continua aqui. Este não foi o fator da minha mudança de believer para cético. Mas sim o contrário. Após a mudança, que aconteceram os contatos? Por enquanto, só tenho a dizer que eles são muito bons e estão ajudando a humanidade. Ou seja, ele sabe de alguma coisa. Então não foi o primeiro grau nada. Foi algum grau a mais. Então, ó. Senhor, vai e pega. Nosso colaborador anônimo. Por favor. Quero que você escreva mais detalhes. E se quiser, a gente... Não sei. A gente vai conversando e tal. Rolar um dropzinho de entrevista. Não sei. Não sei. Vou entrar em contato com você. Vamos conversando. Cara, você me lembrou que eu já ouvi uma ideia em que os alienígenas são anticorpos da Terra, sabia? Anticorpos. Depois eu conto essa viagem. Continua. Olha, meu dedo sabe. É uma outra viagem que eu já ouvi também. Bem, não vou comentar mais porque preciso de mais espaço. Beleza, senhor vai e pega. É isso aí. Nossa, tô parecendo lendo o e-mail do Bikman, né? Com esses nomes. É verdade, né? Senhor vai e pega de frisbee. Senhor vai e pega de frisbee. Exatamente. Frisbee City. Vamos lá, vamos lá. Abraço e continue trazendo pessoas com pensamentos diferentes para enriquecer os debates. É isso aí. Bem, cara, é foda, né, cara? Vamos discutir porque, assim, acho que é o primeiro que entra em contato com... Se for realmente um contato além do que a gente tá acostumado e tal, é o primeiro. É o primeiro. A gente teve aquela história lá da Priscila Guerreiro e tal, mas não foi um OVNI, né? Foi alguma situação estranha ali, algum evento estranho. É, então, vamos ficar, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Se você tiver algum relato, manda pra gente. Por favor, manda sim. Se não tiver também, manda. Não, mentira, não inventa não, cara. Inventar acho que tem graça. Olha aí, olha aí, olha aí. Não é legal, não é legal. É isso aí. Galera, infelizmente a gente não vai conseguir ler todos os e-mails, infelizmente, porque, cara, sério, eu queria ler todo mundo, mas não dá. Ele já tá grande demais, o Guilherme vai me matar. Então, por favor, galera, entendo. Então, gostaria de mandar um abraço pra galera que mandou. Grande abraço aí pra você. Infelizmente a gente não conseguiu ler no ar, porque a gente não conseguiu mesmo. Mas, cara, brigadão aí por todo mundo que mandou e-mail, que mandou comentários. A gente se amarra, se amarra com essa interação de vocês. A gente acha realmente muito foda. É muito foda mesmo. Continuem assim. Galera, alguma mensagem final pros nossos ouvintes? Procurem conhecimento. Busquem conhecimento. É a minha mensagem padrão quando eu não tenho o que dizer. É, então eu vou mandar, então, agora com o E.T. Bilu. Vem, vem, E.T. Bilu, vem. Não, 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 sai daqui. Ai, meu Deus, sai, sai. Tá, tá, vem cá. Vem cá, filha da puta. Vem cá, eu te chamo Mickey. Não, Mickey não, não. Ele tá ficando esquizofrênico também. Vem cá, Bilu. Aham. Olha, se você pôr um pouco de pigarro, vira o mestre Yoda, né? Aham, vem cá, Bilu. Meu Deus do céu. Tá bom. Chega, né? Chega, chega. Abraço pra galera toda aí e vamos que vamos. Abraço. Abraço e não olhe para trás. Abraço. Amém. Amém.